A realidade é totalmente diferente. A cobrança, no entanto, é igual. Igual. Todas as equipes que eu passei, atualmente lá no Nordeste, no Distrito Federal, a primeira coisa, eu chegava no local e o professor já como técnico. Professor, aqui a cobrança é grande. Aí, passava para outro time, o discurso era o mesmo. E o outro, e o outro, e o outro, o mesmo, independente da série, independente da estrutura, independente do salário que esse atleta for receber por mês. E aí, que serve para vocês o direcionar, devido a essa dificuldade de estrutura, de campo para treinar, de material, imagine de psicólogo, imagine de nutricionista, imagine desse apoio que a gente tem todos em equipes de alto nível, vamos dizer assim, que nós não temos. E aí, o técnico e a comissão, o seu preparador físico, o treinador de goleiro, nós temos que fazer essa função de psicólogo, de nutricionista, de médico, de segundo pai, e entre outras coisas. Eu tenho essa felicidade de ter passado por várias funções e aprendido muita coisa. E a gente acaba assumindo, entre aspas, algumas funções, né? Acaba sendo psicólogo em algum momento, que é um dos atletas, porque nós não temos psicólogo aqui. Eu posso citar aí as cinco últimas equipes profissionais que eu trabalhei. Nenhum deles tinha psicólogo. Nenhum deles tinha nutricionista. Porque não tinha condição financeira. Com salários atrasados, com dificuldade para arrumar campo para treinar, a gente pede o número X de bolas para trabalhar, vem X menos 5, menos 10. Porque não tem a condição. Imagina, então, a cobrança, porque a cobrança por resultado, pensando já na parte psicológica, na cabeça desses atletas, que a cobrança é a mesma. Porque a gente precisa de vitórias, precisa somar pontos para conseguir recurso, para subir divisão, para daí as coisas melhorarem. Sendo que a gente teria que ter a estrutura para poder dar o resultado. A gente trabalha o inverso. A gente tem que ter o resultado para conseguir a estrutura. Vamos ganhar dois, três jogos, professor, que de repente a gente traz um psicólogo. Vamos ganhar mais alguns jogos que a gente traz um nutricionista. A gente melhora a alimentação. A gente melhora a situação dos atletas.